Todo mundo deu o coração mesmo, sabe? Eu via nas gravações, eu via quando eu vinha pra cá, sabe? O pessoal que ficava cortando, editando, ajeitando o som. Todo mundo trabalhou, todo mundo fez com que desse certo, ninguém fez corpo mole. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que colaboraram, colaboraram. Todos vocês que colaboraram, todos vocês que ajudaram o projeto. Eu tenho a agradecer a minha mãe também, minha mãe ajudou no projeto também. Todo mundo, né? E foi muito bom, assim, foi um aprendizado muito grande, assim, sabe? Todos os assistentes, todo o pessoal da produção, figuração, os motoristas que... Nossa, eu passei muito parte do tempo com os motoristas, eu trocava uma ideia. E eu garanto por mim, eu consegui pelo menos aprender um tiquinho, assim, em todas as áreas. Trocando ideia, conversando, sabe? Passando sinceridade, passando verdade. E é por isso que a série tá aí tendo o seu merecimento, porque foi com o suor de todo mundo.